E aí, galera! Beleza? Eu sou o Daniel Sherman, este é o curso de guitarra online por guitarra pra todos. Antes de mais nada, muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje eu vou falar sobre os modos, tá? Mas eu vou dar uma opinião a respeito dessa questão que todo mundo acha que tudo tá resolvido quando a gente aprende modos. E não é bem assim. Mas antes de eu entrar no conteúdo, escuta aí o que o meu aluno tem a falar sobre o curso de guitarra online. E aí, galera! Beleza? Vim aqui pra apresentar o curso de guitarra online que, sem dúvida, excelente qualidade, material sensacional. Confesso que, a princípio, eu tive certas dúvidas sobre se realmente o método iria funcionar, se realmente, sei lá, poderia ser alguma enganação, alguma coisa do tipo. Mas o professor Daniel apresentou em todas as dúvidas que foi perguntado pra ele no grupo que a gente tem no WhatsApp. Ele sempre veio com a resposta muito rápido. Antes mesmo de iniciar esse projeto, e eu confesso pra vocês, vale a pena. O custo-benefício é bom e também o fato de você ter, além de vários módulos específicos pra você estudar, toda e qualquer dúvida que você tenha, a resposta sempre vem muito rápida e vem com exemplos, que eu acho que é o mais importante. Então, valeu, galera! Fico feliz de ser um dos primeiros, das primeiras turmas a entrar no curso. Tem me ajudado bastante. Abraço! Bom, vocês viram aí o que o Jonas falou sobre o curso, então, se tu estiveres interessado em conhecer de forma bem bacana a guitarra e ganhar resultado na tua vida musical, acessa lá o curso de guitarraonline.net. É isso aí, gente. É o seguinte. Modos. Eu já falei sobre modos. Vocês até percebem que eu não fico falando muito sobre modos. Aí vem... porque assim, modos tem essa questão. Ah, modo dórico. Ah, então pega aquela história de uma nota, três notas por corda, não sei o que mais e tal. Agora, me fala uma coisa. Tu aprendes o modo dórico. Ou o modo lóquio. Tanto faz o modo. Aí tu vais pro vamos ver, no teu dia a dia musical, tu mal consegues tocar a música como deve ser tocada. Não tô falando que todo mundo é assim, mas a gente tá falando aqui, né, da grande maioria. Não vamos falar de músicos profissionais e nem, sabe, de quem é professor de música. Vamos falar da nossa realidade, do dia a dia, né? Vamos lá. O pessoal que toca na igreja, né? Ele vai tocar uma progressão? Uma coisa simples. Aí o cara da guitarra vai... E fica fazendo essa brincadeirinha. Ou então, algo mais... é... sei lá. Né? Algo simples. Ou então, algo um pouquinho mais complexo, digamos assim, por exemplo. Não é tão complexo assim. Tem um sol aqui que tá do lado de fora do campo harmônico de lá. Ou seja, a gente pega isso tudo que eu mostrei aqui e aí tenta pensar de forma modal. Ai, modos, modos, modos. Parece que vai resolver a tua vida entender modos. O que que o modo dórico vai te falar aqui? O que que o modo lóquio vai te falar aqui? Pouquíssima coisa, tá? Por quê? Porque se eu aprendo a reconhecer as notas, e isso aqui é uma coisa que eu reforço muito no curso, no curso de guitarra online. Se eu pego o acorde de dó e descubro essas notas ao longo do braço, eu já tenho tudo que eu preciso pra improvisar nesse som. Ou pra criar arranjos, ou mesmo pra tirar os solos que a gente tá ouvindo lá da música. Ou então, por exemplo, pentatônica. Com a pentatônica, tá lá no módulo também, tu vai aprender a associar no módulo já. Tá lá no... tem um módulo no curso que eu falo sobre pentatônica, né? Que tá subindo, inclusive, aí por volta desses dias aí, vai subir mais módulo novo pro curso. E lá eu falo pra associar o acorde com a escala, associar os desenhos do cajeto e tudo mais. Então, o que importa, no final das contas, é conhecer aquilo que vai te dar resultado. Então o pessoal vai... Ah, porque eu comprei o curso de módulos. Ah, porque eu comprei o curso de guitarra metal, não sei o quê. Sei lá. Dá nomes que, assim, chama atenção, né? Mas, o que funciona, e isso eu posso te garantir, no dia a dia, tanto pra guitarra heavy metal, guitarra pop, guitarra rock, guitarra jazz, guitarra fusion, guitarra reggae, guitarra sei lá o que for, o ritmo que for, o que funciona é conhecer o quê? A questão da mão direita pros ritmos, tá legal? Desenvolvimento de ritmo, tá? E a mão esquerda no conhecimento das notas. Porque tu pega um acorde difícil, por exemplo, vai, vamos pegar esse aqui. Lá, demol, sete, com onze, sustenido. Ó. Aí eu vou... Pô, mas o que eu faço de escala é essa? Não pensa em escala, pensa na nota. Ó. 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 Eu tô pensando na nota do acorde. Lá, lá, demol, fa, sustenido, que é a sétima aqui, ó. E o dó, e o ré, acabou. Mas ela combinou, não combinou? Ou seja, se eu tenho uma noção boa do braço, se eu tenho uma noção boa de intervalo, se eu tenho uma noção boa das pentatônicas, uma noção boa de reconhecer as notas no braço, cara, isso é o que vai te garantir no teu dia a dia. Então não perde tempo. Eu tô te avisando, cara. Eu tô sendo legal aqui. Não perde tempo com coisa que não vai te trazer resultado. Pra mim, o que vale é o que traz resultado. E, assim, eu vejo muita gente perder tempo com um monte de coisa. Já tive um aluno, inclusive, que eu falava pra ele, vai lá, improvisa aí. Aí a gente tinha estudado, queria de tetra, de tal, um bocado de coisa, e aprofundado na questão de repertório jazz e tal, isso aqui. E eu falava, vai lá, improvisa. Ele ficava mais tempo pensando em como aquela nota tinha referência ao modo tal do que simplesmente em tocar o que tava rolando na frente dele. Ai, mas isso aqui é um dó. Cara, esquece isso, velho. Vai e toca. Enxerga o acorde ao longo do braço. Isso daí já te dá tudo. Depois o resto é fraseado, adquirir fraseado. Bom, gente, então não é que eu não gosto de modos. Eu conheço, de modo que tenho que conhecer, sou professor, né? Eu tive que estudar isso daí. Porém, lembra do seguinte. Estuda aquilo que traz resultado. Se tu continuar nessa de ficar buscando, ah, guitarra shred, shred, guitar, não sei o que mais. Ah, é palhetada sweep picking com speed picking, não sei o que mais. Cara, esquece os nomes, velho. Esquece. O mesmo dó maior, que é tônica terça e quinta, dó, mi, sol, que é usado pra tocar o Mozart, lá de mil, seiscentos, setecentos, sei lá o que, é usado até hoje pra tocar o Angra da Vida, o Iron Maiden, o John Mayer, o Wesley Safadão e todos. É o mesmo acorde pra tudo. Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá uma curtida aí e se inscreve no canal também e compartilha com a galera, beleza? Então, amanhã te aguardo aqui no canal, beleza? Tem live, hein? É isso aí. Um abraço. Um abraço.